Cadu, boa noite. Boa noite, Cadu. O que esperar da Copasa? Veio com resultado ruim. Obrigado. Então, não vi o resultado, não acompanho a operação, mas o setor de saneamento em geral, só um gole de água aqui. O setor de saneamento em geral é um setor que não chama atenção agora. Acho que vale a pena dar uma olhada na análise que eu fiz da Sanepar, que tem uns trimestres atrás, acho que segundo trimestre, talvez. Onde fica claro que o setor ainda não consegue dizer quais são as consequências do marco do saneamento que passou e aquilo ali tem dado indicativos cada vez mais de que vai apertar para operações de saneamento que estão vinculadas ao poder público. A incapacidade deles de rodar de uma forma com eficiência casada com o mercado privado deve cada vez mais dificultar renovação de concessão, licença e por aí vai. Leilão, licença, concessão, não sei como é que chama ali no saneamento, mas vocês sabem do que eu estou falando. Isso daí, se você tiver uma dificuldade de renovação, você começa a ter uma operação que começa a enxugar. Primeiramente, essa enxugada, não sei como é que eles vão fazer com o funcionário. Se você está enxugando ali, não sei como é que é a capacidade deles de demitir sem ter que deixar o rim e ir embora numa operação dessa de demissão ou alguma coisa do gênero. Acho problemático alocar ali nesse momento onde a gente não tem clareza disso. Outro ponto é assim, pós passagem do marco de saneamento, você tem um estímulo maior ainda para investimentos mais agressivos de operações do setor privado que estejam vinculados ao saneamento. Então, nesse processo, você viu, por exemplo, a Itaúsa começar a montar a posição, se não me engano, é a EGE, é o nome da operação de saneamento, e aquilo dali deve vir acompanhado da Itaúsa injetando dinheiro lá dentro para o quê? Para justamente crescer agora que eu tenho um marco do saneamento que me possibilita ser mais agressivo com alguma segurança jurídica e com alguma capacidade mais competitiva de ganhar as operações e a capacidade de prover saneamento para regiões que sejam interessantes, fechados em pacote e por aí vai aqui no Brasil. Então, eu tenho zero de interesse nesse setor como um todo. Não sei o motivo específico do resultado ter vindo ruim, mas eu não vejo sentido em investir em operações que a gente não consegue ver muito claramente para onde estamos indo, médio e longo prazo, dado a mudança agressiva que teve no setor. Então, não vejo sentido.